Grande festival a finalista de gravatar O assunto das cestilhas, atenção comissão julgadora E atenção grande público Raimundo e Ivanildo Vila Nova O assunto diz o seguinte, das cestilhas Se eu pudesse, ajudaria Se eu pudesse, ajudaria Se eu pudesse, ajudaria Com o apoio do Rabir Muitas vítimas do ciclone Desde o adulto a guri Pela costa americana Lá em Cuba e no Haiti Se eu pudesse, daqui Também dava proteção Para as vítimas do Iraque E as crianças do Sudão Que hoje escapam com minhocas Encontradas pelo chão Eu daria proteção e sem gangue, tropa de choque A todas as vítimas da cheia das águas do Oiapoque Ao favelado e lupina de roda de fogo e coque Também levavam reboque de comida e vitamina Para os pobres de Israel E os órfãos da Palestina e as vítimas de Sichuan O terremoto da China Qual providência divina Eu daria proteção Aqueles que estão sofrendo Nas salas de operação Esperando por transplante de fígado e de coração Aos coitados do Japão Uma pátria de Akirito Para a família inlutada e para aquele povo aflito Dos cento e cinquenta mortos Dos cento e cinquenta mortos Na pedreira do Oiapoque Ajudá-lo até indudindo com a maior alegria As habitantes do gueto De quem também periferia Aos que estão desempregados E aos cegos que não tem guia Se eu pudesse ajudar E amo o Paquistão a sorrir Pra dar apoio Viúvo da líder E foi penazim Lugar onde os generais Não lhe permite assumir Eu ia contribuir E não somente em minha terra Mas os que sofrem de frio Na França e na Inglaterra Aos exilados políticos E refugiados de guerra Ajudariam sem terra Na sua luta bacana Pessoas desabrigadas E risto e luisiana E lá na faixa do Caribe E a todas virmães do rato Uma ajuda sobre humana E em nome dos rioleiros As indígenas sem reserva Dos estados brasileiros Perseguidos por jaguços Madeirene e sirineiros Cadê os aplausos? Os Ivanil do Vila Nova E Raimundo Caetano Cadê os aplausos? Adeus! Ela na mina Guarida Temperava Mina Sopa Engomava Mina Minha roupa Fazia Minha comida Lina Paz Na minha vida Que dura No meu colchão E sem ela Eu tô Como um cão Nos cantos Me maldizendo Sem ela Agora Eu tô vendo Como é triste Que as horas Como ela Estava Vivendo Num céu De felicidade De noite Era intimidade De dia O beijo Valendo Mas sem ela Eu tô Sabendo O que é Recordação Ausência E separação E por isso É que eu Estou Safando Sem ela É que eu Estou Sabendo Como dói A solidade Ela é o meu Milhão Programa A companheira Mais bela Mas com a ausência Dela O meu coração Reclama Tem espinho Em minha cama Falta sabor Do meu pão Pobre Do meu coração Não parou Mas tá doendo Sem ela Agora Eu tô vendo Como é triste A solidade Quando ela Estava Presente Do mal Eu não tinha Açoite Estava alegre De noite De dia Muito contente Mas se ela É diferente Meu corpo Tem alteração Tem problema De pressão O óleo Subindo Descendo Sem ela Agora Eu estou Rendo Como é triste A solidão Sem ela Sem ela No meu local Vou pensando Muito além Fico nesse Vai e vem Do batente Pra o quintal Tem dias Que eu passo mal De levar vela Na mão Tenho medo Do cachorro Mas já estou Quase morrendo Sem ela Agora Eu tô vendo Como é triste A solidão Com ela Agora Eu não ando Só mesmo No pensamento Vivi em divertimento Sempre brincando E dançando Hoje é insônia Matando Na noite De escuridão Fumo Ofendendo O pulmão E a cachaça Me ofendendo Sem ela Agora Eu estou Rendo Como é triste A sólida Como é triste Como ela Eu fui tão disposto Sem ela Eu estou Sem canto Escorre um rio De pranto Em cada curva Do rosto Numa mão Tira gosto E um copo Na outra mão E um pergunso De balcão Eu nunca fui Mas tô certo Sem ela Agora Eu tô vendo Como é triste A sólida Como ela Eu tinha Dinheiro Prazer O sossego A paz Agora Eu sofro Demais Sem ela No travesseiro Me sinto Um prisioneiro Sem ter direito Ao perdão Se fizer Rebelião Chega um guarda Me batendo Sem ela Agora Eu estou Rendo Como é triste A sólida Ela deixou de existir No meio da minha vida Só me restou a bebida E as doses pra engolir Falta sono pra dormir Eu não aguento colchão Passo a noite no portão Bebendo Cana e roendo Sem ela Agora Eu tô vendo Como é triste A sólida Sem ela Tudo está ruim E ficou triste A minha sorte Eu acho que até a morte Seria melhor pra mim Minha alma leva fim E o meu corpo Num caixão Pra sete Pago de chão E o está Puro Me comendo Se ela Agora Eu estou vendo Quanto é triste A sólida Aplausos E bandido Vila Nova E Raimundo Caetano A primeira dupla Da grande final Da noite Não preciso Se quer me esforçar Pra poder destruir O seu castelo No morão Nas cestilhas No martelo Ou no mote Ou galope Beira-mar Que você canta Muito devagar E o meu verso Só passa velozmente Se você é um buvar Na frente Se não for Eu lhe rasgo De escora Não preciso Me esquece Meia hora Para lhe dar Um massacre De repente Até hoje Eu não tive Sobressalto Você pôs De grande Mas não cola Sou o taixo Do ringue Da viola Sou o cão Do primeiro A último assalto Não me tenha Por baixo Que eu sou alto Não me casse Pra trás Que eu estou Pra frente Você já Gargalhou Com muita gente Mas cantando Comigo Você chora Não preciso De mais De meia hora Pra lhe dar Um massacre De rebelde Pinto mais do que meu colega Pinta pela força da própria natureza Que você é somente Que você é somente Da sobremesa Pra uma fera Que está muito famita De minutos Eu só vou gostar Trinta E me dou Um minuto De presente Se você quer saber Experimente Para ver sua fama Ir embora Não preciso Não preciso de mais de meia hora Pra lhe dar Um massacre De repente De repente Você sempre me dito Mas campeão Até hoje Pusou de professor Você nunca Apanhou de cantador Mas virou Um brinquedo De minha mão No quartel Onde eu for Um campeão Você não tem A farda De tenete Se eu disser Que lhe pego Vou em frente Cantador Do meu nível Não se doura Não preciso De mais de meia hora Pra lhe dar Um massacre De repente Toda vez Que ele canta Cambaleia Toda vez Que ele pensa Se atrofia Que ele pensa Que boa cantoria É somente Baião E cara feia Como é que eu Gosto hora e meia Pra poder Desmontar Esse doente Meia hora Já é suficiente Para um samba De palma Esse caipola Não preciso De mais de meia hora Pra lhe dar Um massacre De repente Se você for de ferro Eu sou de aço E até hoje Atendi essa demanda O seu título É de fato Propaganda Hoje a noite Eu parto Pra um abraço Sou cangalho Pesando E seus pinhaços Sou o cão Assentado E seu patente Eu lhe faço Esconder Se de repente Igualmente A binlada E torabora Não preciso De mais de meia hora Pra lhe dar Um massacre De mais de meia hora Como é que eu gasto a noite inteira Para dar em Raimundo Caetano Que é só um poeta Mediano Pra cantar Numa praia Ou numa feira Ele trouxe até Lúcia A companheira Para vê-lo Tropeça No patente E só não vou Acabar Sua cimente E respeitar O valor Dessa senhora E não preciso De mais de meia hora Pra lhe dar Um massacre Lampião Lampião foi a fera Do cangaço Mas agora Eu sou rei Do improviso Respeitado No verso A mão de piso Quando canto A terra E o espaço Só não vou Me escanchar Nos seus pinhaços Que eu lhe vejo Cansado E decadente Se não quer falecer Saia da frente Que se não Minha onça Me devora Não preciso De mais de meia hora Pra lhe dar Um massacre De regras Acho graça Demais No meu amigo Que perdona A carreira De prosa e trova Que não ser De vanil Do Vila Nova Para outro Colega É um perigo Toda vez Que ele vem Cantar comigo Fica humilde E subserviente Quando eu dou Resposta Eles consentem Quando eu quero Gritar ele a Coca-Cola E não preciso De mais de meia hora Pra lhe dar Um massacre De regras Adeus Aplausos Ivanildo Vila Nova Vai raiva